Tá gravar, take 1, take 1, tô bonito? Não sei porquê, sempre que eu quero começar um vídeo eu pergunto sempre que tô bonito Porque você sabe, autoestima tá lá pra baixo Opa, como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo bem com... Mas tá tudo bem com vocês? Hoje é mais um tour parte 2 pra mostrar minha casa, é mentira, tá brincado Hoje é um vídeo muito especial pra mim Antes do Leo colocar pra gravar Eu tinha muita coisa pra falar Eu tinha mesmo muita coisa pra falar Mas infelizmente eu esqueci as coisas que eu queria falar aqui Porque são duas coisas que eu tô a sentir Medo de postar esse vídeo E muita felicidade em ver que vou poder dar alguma coisa pra minha mãe Eu vou sentar porque tô a sentir cocô Eu falei, tô a sentir cocô? Porque quero sentar Pra fazer este vídeo, pra mostrar que eu consegui É uma conquista minha, que eu gostaria de compartilhar com vocês Tô a fazer isso graças a vocês Graças a vocês que assistem os meus vídeos E sou muito grato por isso Pra ser sincero, não é fácil o trabalho que eu faço Vocês não sabem o que eu faço Mas o Leo sabe o que eu faço O Leo sabe porquê que eu consegui todo o dinheiro Porque eu vendo maconha Hoje eu vou dar um valor significativo pra mim E ver que eu consegui um dinheirinho pra dar à minha mãe Ver que eu consegui alguma coisa pra dar à minha mãe Tá sendo muito gratificante pra mim Minha mãe ainda não tá em casa Daqui a nada vai chegar E eu vou pegar a reação dela Mas eu vou tentar brincar com ela Dizendo que Prontos Meu pão não levanta mais Eu não sei Mas é isso Olha Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu tinha várias coisas em mente pra falar Mas Não sei Eu não sei se é a pressão da câmera Não sei se é a pressão do tipo E da pressão de ter medo de conseguir falar algumas coisas Que eu depois vou me arrepender futuramente Porque talvez eu sei que vai ter pessoas que vão vir aqui E vão falar que eu tô tentando ostentar Nem tentando ostentar Eu quero realmente fazer isso de coração E quero registrar esse momento pra mim Depois Lá no futuro Ver e falar Putz Consegui dar alguma coisa pra minha mãe Porque é isso Eu trabalho pra isso E um dia consegui dar mais Ah? E um dia tem um vídeo Você não dá mais que isso Não, eu tenho que dar mais Sabe isso porquê? Minha mãe tirou carta de condução Só tá andando a pé Então eu tenho que trabalhar Pra comprar um carro pra ela São objetivos Tipo Eu sou esse tipo de pessoa Acho que E eu não tô falando isso Porque a câmera tá ligada Mas eu sou esse tipo de pessoa Que tem um sonho E na maioria dos sonhos que eu tenho Minha mãe tá incluída nele Isso porque Meu Mãe é alguma coisa Mãe é uma coisa Sério Eu quando falo da minha mãe É uma coisa aqui Prontos Olha E outra coisa Pessoal Olha Por favor Não me levem a mal Não me levem como alguém Queira ostentar Porque eu sou pobre Eu sou pobre Eu quero que vocês vejam esse vídeo Como uma conquista minha E vocês fazem parte Isso tudo é graças a vocês Vocês nunca viram esse telefone aqui Eu consegui comprar esse telefone Graças a vocês Graças a vocês Eu consegui comprar um telefone E por sinal Vendi meu rim também Pra comprar ele Porque Pronto O dinheiro não chegou Então tive que vender mais alguma coisa Eu tô sentindo muito medo De ser mal interpretado Porque Tem pessoas que tem Veja Tem pessoas que vão ver conquista E vão falar Ah Não sei o que Você tá Estás a ostentar Eu comprei esse telefone Graças a vocês Eu já disse Eu quero muito Mas muito agradecer Mesmo Muito obrigado Vocês não sabem O quanto vocês estão a me ajudar Vocês não sabem O quanto vocês estão a fazer Eu acreditar Ainda mais no meu sonho Que é realmente Não trabalhar E só ficar em casa E gravar vídeo Melhor sonho Que todo mundo que ele tem É só assim É Mas Vou ir trabalhar Tô indo no quarto Trabalhei É só vendido E Pai Se estás a ver esse vídeo Eu não te esqueci Você é meu amigo Comprar um carro Pra mim Por favor papai Pra quem já tem muito Mas muito dinheiro Vai falar que não é muita coisa Pra nós que não temos nada Significa muita coisa Porque Nós que não temos nada Pouca coisa Significa muita coisa pra nós E é algo gratificante É algo muito gratificante E eu vou fazer isso E vou esperar minha mãe chegar aqui Minha mãe chegou Vocês estão ali Eu tô aqui Minha mãe chegou Precisa chegar lá Eu tô com medo Ela chegou Meu coração começou Bateu rápido Vou lhe chamar pra vir aqui Pra Eu lhe dar o dinheiro E é isso Espero que vocês gostem do vídeo E é isso Tá vindo Ai É aqui É Tô preocuposo Tô preocuposo Tá Tem muita coisa pra organizar Tem muita coisa pra fazer Tua casa pra construir Nem sei o que você quer Eu também quero Eu te chamo Só pra Se eu nessa altura Engravidar Nem que eu engravidei Só pra quê? Fala mais isso Vai se assumir Não vai te chutar Vamos lá Vamos morar lá Não precisa Vamos morar Onde vai te chutar Eu não quero te falar Eu não quero te falar Quanto eu ganho Um milhão Tá na conta? Ah Não é brincadeira Não tá agreditando? Tá agredindo? Não tá agreditando? Ah Não é brincadeira? Eu não me peço pra 200 bichos Ah Ah Assim ficou milhão? Eu tirei 200 É por isso que eu te disse Que eu vou comprar um telefone pra ti Assim ficou quanto? É por isso que eu te disse Que vamos construir casa Vamos construir nossa casa Assim ficou quanto? Ah, estás a rir Vamos ter que comprar máquina De lavar roupa Queres Queres comprar o que? Máquina Máquina? De você que? De lavar roupa Vamos conseguir um dia Ah, tchê Nós que não temos nada Precisamos trabalhar Assim, devagar Não, a máquina de lavar roupa Onde a roupa Toca, essa taxa Tá agredindo, também uma máquina Pra lavar roupa No mês de dezembro Vamos conseguir comprar uma Dezembro, mas Você já tá na conta Já tá em ver Não, mas quais são as coisas Que você queres comprar? Já não é verdadeira em conta Sim, agora eu quero saber Quais são as coisas Que você quer comprar? Uma máquina de lavar Uma máquina de costura Terreno pra ti De 150 mil Fui ver lá em cima Eu já te disse Primeiro Primeiro Não sou ele Primeiro é quem Sempre o que eu faço Sou eu mesmo Então É mesmo esse terreno aqui É pra nós só comprar Pra um dia se nós construir Pra sua renda Tá vendo? Um dia vamos conseguir Um dia vamos conseguir Comprar nosso terreno Dinheiro Não, uns 60 Passar isso já Não Se já tem quase Se dinheiro fosse cagar O cavalo Tá muito cagar Saúde o dinheiro Aí se devemos conseguir Todas as vidas Que nós queremos fazer Na verdade eu não entendo Mamãe falava que eu não trabalhava Eu não faço nada Mas agora me acreditas por quê? Hã? É o nome da consulta lá É o nome da consulta lá Não, agora me acreditas por quê agora? É o nome da consulta lá Tá gravar Nesse momento Nesse momento não é Não dá trabalho pra mim Porque você tem muitos Tem muitas coisas Por realizar E além também Tem muitas coisas Por realizar Você dificilmente Te deram o telefone Não tem nada Deu mesmo amor Na minha família Não tem ninguém Não tem ninguém Eu mesmo Eu sou a primeira filha Da minha mãe Sou a primeira filha dela A mãe do Toninho Terceira filha Minha mãe só teve Três Três Todinha três Eu sou a primeira Segunda Passou Terceira É aquela Mais Não tem o mais Não tem o mais São quantos? Só são mais duas Não, não Ah, o Sani Le manda a gente Para pôr o visório Não, olha o que Vai ver, vai ver Olha o que Ele disse É, velho Você quando Quando Acerca de dinheiro Senta aí Eu vou ir na igreja Senta Aqui Pra falar sério Não tem um milhão ainda Ainda não tem um milhão Mas conseguimos alguma coisa Como não temos nada Pouco que nós temos Faz o que? Significa muito Então Eu só tenho aqui Esse pouco de dinheiro aí Estou a tentar te ajudar De alguma coisa Aqui De alguma coisa Veio, é esse aí Comprei telefone Comprei alguns materiais Pra quê? Ajudei alguma coisa Isso Em que? Vai ajudar Eu ia comprar Um frango Vou comprar Vou comprar Meu telefone Vou comprar Telefone ainda E a Félix Vim naquela vez De 12 mil Vou comprar amanhã Não falo mais nada Este telefone não está a dar mais Queres um telefone também novo? Vou comprar E aquela aí Não, eu dou 12 mil Que encontro naquela vez Também queres um telefone novo Vamos só com este telefone pequeno Por que você não compra Telefone digital? Não gosta Não tem dinheiro Não tem dinheiro Ou com barco digital Nós vamos conseguir um dia Ai mesmo Vamos esperar Vamos conseguir um dia Todos temos Carregadores Todos temos Carregadores Na base Comprei mesmo assim Você está a reclamar Falta É isso Por que nós vamos conseguir Ganhar Vamos conseguir Fazer alguma coisa aqui Tem que ser assim Deus te abençoe Oi, pessoal Bom dia Estou acabado de editar aqui o vídeo Estou a gravar com o telefone Já são 5 horas Não sei se vocês vão conseguir ver aqui Não conseguiu ver Não sei Se conseguiram ver Mas já são 5 horas Eu acabei de editar o vídeo aqui Está aqui nesse momento aí Estou acabado de editar o vídeo Infelizmente não teve o final do vídeo Então estou aqui para terminar o vídeo Até não sei por que está se olhar Acho que vou ter hoje aqui Não tem final do vídeo Então venho aqui para terminar o vídeo Eu como já disse Eu sou sexy Ai meu Deus Ai meu Deus Queria agradecer Muito obrigado Outra vez Por me ajudarem Aqui comigo Por estar sempre a comentar Por estar sempre a deixar o vosso like E a me enviar mensagem Nas minhas redes sociais Para vocês não saber o quanto Isso me deixa feliz É isso Obrigado Por realizarem Um pouco do meu sonho Que é dar alguma coisa Para minha mãe Com o trabalho que eu faço Vocês não sabem o quanto Significa muito para mim Para realizar os meus sonhos Graças a vocês Esse é um dos sonhos que eu tinha Quem sabe mais Vai vir um milhão Vou terminar aqui o vídeo Vou deitar Vou renderizar E vou dormir É isso Quero mandar uma passe para o Brasil Quero mandar uma passe para Portugal Para Moçambique Para Angola Eu não sei por que Agora os indianos me assistem Para os indianos Labatu Não sei se significa o que Até amanhã E falou Tchau